Não, não, senhoras e senhores, apesar de parecer, eu não sou o Pai Troll. Meus consagrados e minhas consagradas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e eu confesso pra vocês que eu estava sentindo falta de sentir algo que me fizesse colocar fraldas aqui pra me preparar pra gravar essa bagaceira e aparentemente eu achei o game que vai fazer com que a gente faça isso hoje. E o jogo em questão que eu estou falando, senhoras e senhores, se chama TooLate.exe, também traduzido pra DoisLate.exe. Adoro leite. Ao que tudo indica, senhoras e senhores, este game em questão vai se inspirar completamente no clássico Super Mario Bros. 3 do Nintendinho considerado por muitas pessoas aí como o melhor jogo do Mario já feito de toda existência e que inspirou inúmeros títulos aí que viriam a sair futuramente. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, tirem as fraldas das gavetas aí e vamos partir direto pro que interessa, tá bom? Então já sabem aí, deixem um like, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade e vamos partir direto pro TooLate.exe. Cadê o TooLate, velho? Puta bagulho bom, mano. Nossa senhora, caralho, bagulho... Já começou como? Daquele jeito, senhoras e senhores. Ok, o jogo já começou, sem mais nem menos, não tem nem tela de título, parece que eu tô jogando uma versão pirata do Super Mario 3. Bom, vamos dar uma conferida então. Inclusive, recentemente aí, eu vi junto com a minha namorada aí a série do BKS Edu que, ó, tá maravilhosa, aprendi muita coisa sobre o game, sei todos os segredos e sei especialmente morrer nos buracos, tá ligado? Bom, é... Esses são os créditos do jogo? Esses são os créditos do jogo, né? Por que tá passando os créditos? Nem comecei o game, mano. Que diabo é isso, tá ligado? Mundo 5, eu vou tirar esse óculos aqui, apesar de ser legal, porque ele bloqueia a minha... Isso, bota de novo, eu quero botar aqui. Eu botei na minha cabeça de novo. A Terra do Gelo, legal que tem uns... Tem uns bichinhos todos estourados no mapa, tá ligado? Mas, assim... Pelo menos por enquanto, apesar dos créditos estarem passando primeiro, eu não tô vendo nada de anormal. A música parece ser a mesma, né? Dark Land, o Mundo 8, Bowser... Parece a mesma coisa. Inclusive, eu adoro esse sprite do Bowser aí do jogo, mano. É bem melhor do que o sprite dele no Super Mario World. Vai aí. Caralho! Eita, porra! Acabou o game. Olha que beleza. Que jogo curto. Nossa, speedrun do game, velho. Nossa, eu fui muito melhor do que o perrequecedor. Pelo amor de Deus, velho! Que que foi... Que que foi isso, mano? Caraca, o Luigi. Todo o restorca... Restorpiado na calçada, velho. Ok, vou reabrir o game aqui. Porque, obviamente, ele fechou. Então, eu tenho que reabri-lo, certo? Ok, agora... Agora já mudaram as coisas. O Mario, ele tá aparecendo... Tá, é como se fosse a tela de título mesmo do Super Mario Bros. 3. Só que... O Mario tá meio triste. Nossa, velho! Caiu a toca do Luigi, mano! Essa toca aqui, velho! Eu deixei aqui do lado, inclusive. Ele tá chorando. Caralho, que começo triste, deprê, na bad, mano. Comecei bem, já. Comecei bem. Eu tenho que apertar alguma coisa? Caraca, velho. Olha só isso, mano. Não tem opção de você jogar com dois players, velho. Porque, claramente, o Luigi já foi de base. O que aconteceu com ele pra ele ficar daquele jeito? Eu não sei. Provavelmente transformar ele numa moeba. Ou ele entrou na fábrica de chocolates do Willy Wonka e repuxaram ele, tá ligado? E, sim, isso acontece no filme. Ok. Bom, agora a gente tá no mapa, no caso, no primeiro mundo aqui do Super Mario Bros. 3. Muito bem feito o Digest de Passagem. Exceto que o Mario tá chorando e a música tá levemente distorcida também. Mas, de resto, não tô vendo nada fora do normal, exceto que alguém no castelo tá gritando leite. Infelizmente o leite já... Ah, tem um leite aqui. Tem esse leite aqui, porque o outro eu tive que botar na geladeira pra não estragar. Mas, eu acho que normalmente ele grita help, né, do castelo, que tá pedindo ajuda, né? Eu sinto a sua falta, irmão. Ai, que bad, irmão. Também sinto. Tadinho. Saudade quando o Luigi era mais bem aproveitado. Ok. A barra de espaço. Pausa o game. E o Z pula. E não tem botão que corre. Não, parece que o X corre. Até porque tá aumentando. Tá bom, cara. Caraca, o cogumel tava chorando. Peraí, dá pra fazer aquele bug escroto lá? Calma aí. Não, aparentemente não. Eu sou... Nossa senhora, bugadaço pra caceta, ó. Ele cai automaticamente. Não dá pra você ir lá pra trás do cenário. Se bem que tem um bloco específico que você faz isso, né? Não é o bloco branco? Ele nem consegue chegar. É, ele definitivamente não consegue fazer isso, gente. Então, vamos prosseguir. E não tem nenhuma tartaruga pra eu tacar o casco pra pegar aquele item ali. Eu queria muito a roupa do Tanook Mario. Que é a melhor roupa já existente. Isso. Abre os braços, Mario. Voa que nem um filha da mãe. Tá, a gravidade desse jogo tá meio estranha. Confesso pra vocês que tá um pouco esquisito jogar isso aqui. Até porque eu quase nunca joguei o Mario 3, tá ligado? Eu só vi gameplay dele. Eu joguei bem pouco. Mas eu joguei mais a versão do Super Mario All Stars, tá ligado? Que é o remake. Era pra eu ter pegado a estrela, velho. Eu... Eu... Você o quê? Eu não posso continuar com isso. Filho, você tem vida. Dá pro seu irmão? Só pegar um cogumelo verde, tá safe? Hã? Luigi? Vocês ouviram, né? Chamou o nome do irmão. Ai, meu Deus. Pega o item e sai da fase. Ah, droga. Tá, ok. Vamos continuar. Eu sempre achava esse fundo preto todo esquisito, tá ligado? Me dá um... Um ar meio desconfortável. Irmão! Luigi! Vem cá! Esse não é o seu irmão. Luigi, esse é você? Dá pra se mexer aqui. Sim, Mario. O que é isso? Ele tá com... Sou eu! Meu Deus! Nossa, ele vai devorar o irmão dele. Seu querido irmão! Pelo menos alguém vai almoçar bem hoje. Esse jogo só começou. Cara, deu o efeito sonoro do Sonic.ez. Vocês ouviram? E a minha cabeça... Ah, que legal, Mario! Eita! Caralho! Oi? Cara, esse jogo tá muito alto, velho. É hora de ir pra próxima fase. Ele quebrou... Conseguiu quebrar o mapa! Como que eu vou? Ele quebrou o mapa! Como que eu vou pra próxima fase? O mapa tá quebrado! Caralho, mano! Ô! Esse efeito foi... Top, hein, velho? Rapaz! Tá me lembrando aqueles jogos lá do Nintendo.exe? Super Metroid.exe? Nesse nível de qualidade, Rangebacker, mano. Pra você que não sabe, o Rangebacker fez alguns dos melhores jogos .exe de todos, tá ligado? Tá, a gente veio pro mundo secreto agora. Um mundo muito leite. Dois leite. Mentira, tá? Too late significa tarde demais, caso você não tenha percebido. Nossa, e a música tá completamente esforcida. Tá parecendo o último mundo mesmo? Parabéns, ok. Parece que temos várias fases, então vamos começar. Cara, que interessante isso aqui. Quem era ele? É sério, irmão. Eu só tô numa floresta escura, velho. Do nada, os gráficos ficaram arrepiantemente bons, velho. Tá com efeito de... De névoa. Ai! Caralho, o que é isso? Tem um... Tem um Bowser morto aqui. Pelo menos alguma coisa de boa você fez. Calma, eu preciso pegar alguma outra roupa, velho. Eu tô... Eu tô muito vulnerável a essa roupa. Sem nada, tá ligado? Caralho, eu vi alguma coisa pressionada ali atrás, velho. Eu não tô ficando louco. Nossa, os bichos tá tudo mortos. Sai! O que ele tá... O que ele tá fazendo, mano? Ele tá, tipo, meio que tocando no meu ombro, tá ligado? Isso tá muito desconfortável. Pula! Nossa Senhora. Gente do céu. Ó! Assim, eu vou falar pra vocês. Os controles desse jogo tão meio esquisitos. Especialmente a física dele. Será que eu tenho que ficar olhando pra trás pra ele não me matar, velho? Mas, assim, o jogo, ele tá espetacular, tá ligado? Que porra é essa? Tá, eu acho que eu tenho que olhar pra trás, senão ele me mata, provavelmente. Porque ele meio que coloca uma faca, né? Parece. Eu sei lá que diabo é que na mão dele. Ah, tem uma montanha com olhos aqui. Nada fora do comum, né, pro Mario? Uma montanha... Nossa, eu quase fui de base, velho. Calma aí. Vou explorar tudo, né? Não custa, né? Que eu acho que é uma coisa boa. Ok. Nossa senhora, dá uns bugs muito... Eloides, tá bem aí, meu nobre? Caraca, velho. Tá dando uns bugs muito estranhos. Me larga! Ai! Não! Eu sou muito burro, velho. Eu me matei, velho. Pelo menos parece que eu não perco vida, né? A não ser que eu tenha perdido. Eu tava com três vidas? Agora eu tô com dois, né? Ok, vamos tentar de novo. Eu não vou ficar explorando muito, porque... Não tem muita coisa nos bagulho pra pegar, como vocês puderam ver, né? Mais moeda. Nossa, ele corre muito rápido. Tudo bem que correr normalmente você come rápido... Come rápido, não. Você corre rápido, né? É meio complicado você não correr... É, tem vida o jogo. Tem vida. Ai. Parabéns. Mal comecei o game, já o odeio. Mara que não fique mais muito treta, porque, cara, esses controles aqui estão meio... Complicadinhos de lidar. Mas fora isso, o jogo está sensacional por enquanto. Mal começou e eu já desconsidero pacas. Peraí, Mario. Para de correr que nem... Ah, legal. Eu achei que ele tinha bugado. Ele tinha feito o bug do Mario 1 das vidas. Amor. Peraí. Corre. Isso. Corre. Isso. Do nada, assim, tá ligado? Do nada. De graça. Deixa eu ver se é filha da puta. Essa mecânica aqui está interessante, mas está bem assustadora. Não vou mentir para vocês nada. Ai. Pera, pera. Sai, me deixa. Pera. Tá, tem um carro aqui. Foi aqui que eu morri. Tem uma pista aqui, aparentemente, uma rua e os bichos atropelados. Será que esse carro atropelou todos os bichos mortos da fase? Tem outro carro e o carro está tudo sanguentado. É Silent Hill ou é Super Mario que eu estou jogando, meu nobre? O que é isso? Vamos prosseguir, que eu acho que eu estou chegando em algum lugar. Tem um monte de... Ô, engarrafamento! Que delícia, hein? Vou ficar três horas parado, igual aqui em São Paulo. Sai daqui. Some, velho. Some daqui. Me deixa! Nossa, até o bloco, mano. Até o... O Capomp, velho. Esqueci o nome do bloco, desculpa, velho. Até o bloco está morto, velho. Como? É um concreto. Como você mata o concreto, velho? Calmou, calmou. Eu vou com calma. Eu não vou nem correr, porque senão lascou, velho. Nossa, tem uma ponte. Tem lava espalhada para tudo que está lá dessa... Sai! Nossa, ele está me deixando em choque, velho. Para! Sai daqui, ô alucinação do diabo! Tá, cheguei no final. Pega! Pega! Não! Assim vai ficar muito puto se eu tivesse morrido agora. Parabéns, peguei um cartão. Peguei o cartão do cogumelo. Se eu pegar três, eu ganhei... Meu Deus. Ah, tá, ele está de costas. Eu achei que ele estava de frente. Parabéns, irmão. Ah! Mas isso não acabou! Que bagulho horrível! Parece Mario PC Port isso aqui, tá ligado? A versão do Sonic PC Port, velho. O que é isso? Ok, vamos retomar o nosso caminho. Tomara que não dê game over e não volte tudo. Ele me assusta. É, eu sei como você se sente. Caralho. Nossa, ele pegou uma tocha, velho! Meu Deus, virou... Ai! O que você quer que eu faça, velho? Que porra que você quer que eu faça, meu nobre? Oxi! Ele me assusta... É? Jura? Tá, ok. Eu preciso... Eu buguei o jogo, né? É, eu definitivamente buguei o jogo, minha gente. Me fala que dá pra ter... Caralho, um monte de gumba morto. Eu... Eu buguei o jogo, gente. É sobre isso, né? Tá no jogo é pousar. Eu não tô nem aí. Que isso, velho? Olha. Burlei o bagulho, speedrun. Mas agora fodeu, né? Agora fodeu, né? Pelo visto, eu vou ter que começar o game. Eu não consigo pular! Não consigo fazer nada. Não consigo morrer! Porque eu já tô morto! E aí? O que que nós faz agora? O que que nós faz agora que o buraco não mata nós? Agora ferrou, né? Será que eu fico parado? Não sei. Não dá pra sair daqui? Não dá, né? É isso, gente. Descanse em paz. Mario. Ok, senhoras e senhores. Infelizmente, eu fui obrigado a resetar o game e jogar tudo de novo. Então, tomara que isso não aconteça mais, tá? Porque é complicado quando o jogo crasha assim, tá ligado? Igual aconteceu quando eu tava jogando Pop Playtime, tá? Aparentemente, o que que eu preciso fazer aqui é me escond... É me esconder no buraco, na casa da mãe do... Ah, o game é over. Legal. Gostei dessa telinha muito... Ah! Ok, senhoras e senhores. Não morri absolutamente nenhuma vez. Caralho! Tá, ok. Pra me garantir que eu não fosse morrer de novo, eu já sei o que tem que fazer aqui. Tem que se esconder dessa desgraça lá daí, tá ligado? Então, agora vamos prosseguir com muita calma. Porque se eu morrer de novo, eu vou ficar muito chutado, velho. Então, tem que tomar muito cuidado pra quando ele for aparecer, eu deixar de aparecer. Caraca. Cadê o fogo? Por que meu fogo tá diminuindo, velho? Tem que acender em tocha? Eu não entendi. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo. Cara, eu não tô vendo mais nada. Como assim, velho? Legal, jogo. Ah! Tem que ir acendendo fogo. Caralho, mano. É realmente isso mesmo, gente. Ok. Ah, ali... Agora que eu vi ali em cima, tem aquele foguinho ali, mano. É o bagulho pra fazer um refil, velho. Aqui, pera aí. Eu vou ficar aqui, foda-se. Espera ele aparecer, aí agora eu passo. Pronto. Ai, caralho. Nossa senhora. Pior que eu não posso perder muito tempo, mano. Porque se eu ficar sem fogo, fodeu, né? Tá, aqui tá bom. Aqui tá bom. Se eu ficar aqui, tá ótimo. É respawn infinito de fogo. Deixa ele aparecer e depois eu vou embora. Caralho, eu achei que tinha alguma coisa ali atrás, velho. Essa fase aqui tá desconfortável de jogar, gente. Eu confesso que eu não tô gostando nem um pouco, porque... Mexe com a minha... Com a minha ansiedade. E eu não gosto disso! Sei que é que eu faço o quê, diabo? Só tinha mar, velho. Eu vou fazer o quê ali? Ah, velho. Você tá de sacanagem. Tinha que sair correndo, será? Porque tinha... Tinha moeda lá no caminho, né? Só se for isso, velho. Se for isso, aí vai se foder, tá ligado? Vamos tentar de novo, gente. Vamos tentar mais uma vez. Vamos acelerar o passo aqui pra... Pra não ficar foda depois. Ai, caralho. Acelera! Esse obstáculo do Luigi aí tá... Tá complicado, velho. Tá, ok. Vou tentar correr com P naquela parte. Pra isso, gente. Eu acho que era isso mesmo. Eu acho que eu tenho que correr com o poderzinho do P, velho. Acende essa merda. Acende essa merda. Tá. Caralho! Pera. Corre! Ah, tem que nadar! Como que eu vou nadar? Ele não nada. Ele pula. Ele vai nadar! Não, isso é sacanagem. Isso é muita sacanagem, velho. Não dá. Não dá, gente. Caralho! Muito que bem, senhoras e senhores, pedi arrego, tá? Tentei várias vezes, não consegui passar dessa bagaceira, porque aquela água é quebrada demais, tá ligado? Se você pudesse só correr na água, que nem a porcaria do Sonic, daria pra resolver. Mas já que não dá, não tem problema, porque eu tenho amigos que jogam o jogo que eu posso assistir, no caso o Sunfire, que eu sempre assisto, sempre acho quando eu não consigo terminar. Link do canal dele tá na descrição. Valeu, meu consagrado. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo agora, porque eu não tanquei, velho. Eu não tanco! Eu não tanco, passo ódio, mano, quando a culpa não é minha, tá ligado? A culpa é do jogo. Cara, é que vocês não têm noção, mas essa água é muito quebrada, tá ligado? É muito quebrada mesmo, velho. Não sei o que você tem que ficar spamando o botão de pulo, velho. É essa merda mesmo, né? É essa merda. Olha isso, velho. O maluco aparece e não tá nem no chão. Tem um monte de cardáve! Ali tem até os peixes, mano. Nossa, essa parte aí é semi-intancável, velho. Esse RNG desse Luigi tá como? Tá embaçado, velho. Tá embaçado essa merda, velho. Mas enfim, vamos lá. Aparentemente a gente tá no útero, né? Agora o que eu perdi a gente tá no útero? Tadinho do Sunfire morreu, teve que voltar. Tá vendo? Com zero vidas. Nossa, olha essa merda, velho. Isso é muito tenso, velho. Eu não tanco esses jogos extremamente complicados e que mexem com a minha ansiedade, não. Eu prefiro ver o pessoal se fudendo pra mim. Que aí eu me fodo de osmose, né? Porque eu tomo susto, então tá tudo safe. Ok. Cara, faz pra... Ah, legal! Tem tempo! Tem tempo nesta bosta! Vamos fazer speedrun agora do negócio que você tem que ir com calma. Foda-se, tá ligado? Olha essa merda, velho. Vai, Mario. Tá em choque? Vai logo, mano! Porra! Ok, tem mais um Tompe morto sem eu lembrar o nome dele. Ele é Tompe, tá? Tem um bicho ali em cima no... No telhado da montanha ali, velho. Nossa, olha que horrível isso, velho. Essa parte é quebrada. Essa parte aí é quebrada, velho. Ok. Parece que ele tá chegando. Caralho! Nossa, não deve passar nem vivo fibra agora no cu do Sunfire. Meu Deus do céu, velho. Parabéns. Não tem mais fogo pra carregar, tá ligado? Nossa, mano, é muito Kaizo, velho. Ah, completou. Chegou no fim. Nossa, velho! Tinha só um olhinho ali. Eu achei real que ele ia bater no bagulho, velho. Ok. Partimos pra próxima fase. Por osmose, né? Ah, vai mostrar o dedo? Ok, vai abrir a mão. Mano, é muito Mario PC Port isso aqui, velho. Você quer uma vida, irmão? Sim, não. Não confia, meu nome. Não confia! Tá, ele vai mostrar o que acontece com o... Você gastou... Você gastou a sua? Ok. Pelo menos ele foi generoso, foi gente fina, né? Eu espero que o Toad esteja bem, né? O Toad é o cabeça de cogumelo. Tá ótimo, eu tenho certeza. Tá vendo? Ele tá ótimo. Nossa, a música tá invertida, velho, também. Puta, eu odeio a música invertida. Quer ver que ele vai abrir esse baú? E ao invés de ter o item, vai ter o cadáver do Toad? Quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Eu conheço o Jogos.tz, velho. Eu conheço. Por isso que ele não tá lá, te recebendo. Quer ver, ó? Ai! Tá, ok. Eu tava errado. Eu tava errado! Eu tava errado! Tarde demais, Mario. Então é como se tudo isso aí que aconteceu, tá ligado? Fosse uma grande metáfora aí do Mario ter destruído o mundo inteiro porque ele demorou muito. Tava cagando. Ah, não sei se esse item fosse errado, né? Talvez ele vai abrir todos. Dá pra ver agora o Toad. A cabeça dele tá ali embaixo, velho. Ele deve ter jogado futebol com a própria cabeça. Caralho, olha isso, mano. O jogo fica louco, velho. E o PC, ó. Que lindo. Antivírus chora, mano. Eu acho que não deve ter nada, não. Pode prosseguir. Tem uma porta com um sorrisinho ali. E tá escrito realmente too late ali embaixo. E tem umas flores com umas boas. Caralho. Não vai lá. Não vai lá, velho. Não vai, mano. Olha essa desgraça desse Luigi, mano. Eu não quero continuar com isso mais. Eu também não. Eu te entendo. Ai. Ai, que agonia. Pô, sabe o que isso tá parecendo, velho? Tem um jogo 3D do Mario que eu joguei há muito tempo atrás, velho. Que eu até esqueci o nome. Que é um jogo que era grotescão. Tinha uns bagulhos nojentos na fase. Cara, com certeza é a inspiração principal pra isso aí, velho. Com certeza. Tem umas placas com a cara do Luigi todo feliz, mano. Parece o Trollface de 1910, mano. Um meme véio. Tem umas bocas no fundo. Parece as bocas do Luigi. É realmente. É a mão dele essa aí, né? É a luva dele. Caralho, que desconfortável, velho. Mas pelo menos parece ser mais agradável do que a última fase, né? Pelo menos até o presente momento, né? Vai com o carro. Cuidado com as placas aí, porque a placa fala não Luigi, tá? Luigi é proibido. Olha essa música. Essa música tá muito bárbara, velho. Tá muito arrepiante, velho. Tá dando um desconforto muito grande. Ah, olha só, esperto. Achou um... Parabéns. Para, fucking Bens. Você voltou pro começo. Ah, não, pera. Esse é um item. Tá, ele pegou um item. Ah, era aquele item que ele pega quando derrota os chefes, né? Agora que eu reparei. É tipo aquele cristal lá, aquela bola. Tá, tem mais duas casas de Toad, velho. Isso não é real. É, o jogo também não é real, não. É tudo uma peça de teatro. Né? Tá, e aí? Tem mais... Tá. Tudo isso é sua culpa. Pelo menos o susto foi o mesmo. O susto foi o mesmo, tá ligado? Exceto que a frase agora é diferente, né? Cara, o que será que acontece? Você só sai e volta, mano. Então dane isso, tá ligado? Ver qual que é a outra frase. Aquela frase ali em cima tá terminada? Agora que eu reparei. Por que você me faz continuar com isso? Não sei o que. Ele gosta, né? Será que tem alguma coisa certa aí? Você vai pagar... Você vai pagar com as consequências. É, Mario, eu sei como é que é. Eu também já me atrasei pra uma entrevista de emprego quando eu fiquei cagando no banheiro. Não sei, eu também... Eu também cheguei e o maluco olhou pra mim e falou Too late. Tarde demais. Vai embora. Não vai mais fazer entrevista. Eu só queria que isso acabasse. Aparentemente tá acabando. Você só tem mais duas fases. Que isso? Ai! Meu Deus! Meu Deus! Filha da puta, tá no mundo invertido, mano. Do Dinarnia, tá ligado? Do bagulho lá da... Eu acho que tinha bugado porque tinha aparecido o Mario ali em cima, velho. Eu acho que tinha bugado. Tá, então o segredo é você não passar... Não ficar muito tempo nos espelhos, velho. Que lugar é esse? É tipo uma casa, velho. Parece uma casa mesmo. Ó, até as luzesinhas, ó. São bem caseiras, tá ligado? Daqui a pouco a gente vai começar a espe... Esses pernão do Luigi, velho. Mano, o que aconteceu com ele pra ele ficar desse jeito, velho? Cacete, mano. Parece que quanto mais tempo você fica no espelho, mais ele tenta te matar. Olha, 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 olha! Não para, velho. Não para. Não deixa ele aparecer. Nossa, parece umas privadas, velho. Umas cadeiras, né? Parece umas privadinhas. E essa música... Pouquinho... Pouquíssimo Silent Hill, né? Pouquíssimo Silent Hill essa música, né? Tá muito pica, velho. Esse jogo é um desconforto que só, tá ligado? É que assim, ele é bem difícil. Aquela fase lá, pra mim, já não foi entancável, tá ligado? A outra até que foi fácil. Essa aí também aparenta ser fácil. O que você tá fazendo? Nossa, o senhor não saiu voando que nem o Buzz Lightyear. Tá, então acho que ele tem que carregar. Pelo menos dá pra você burlar o... O Pzinho, né? O Power Upzinho. Pra você sair correndo. Então, pelo menos, você não pode parar embaixo da janela. Você tem que pular por cima da janela. Agora entendi. Não por cima, né? Ah, não. Ele passou. Tá de boa. Eu acho que ele só não pode parar na janela mesmo. É estranho, tá vendo? É isso que eu falo, mano. No jogo ele te dá, tipo, duas chances, tá ligado? São três vidas, mas, tipo... Na verdade, era pra ser quatro, né? Mas você perde uma no começo. Então, no total, são três chances. Mas, tipo, é umas fases que jogam com umas mecânicas muito random, tá ligado? Aí você reseta e é um esbooglio meio quebrado. Aquele olho também tá meio quebrado, velho. Mario, não arrisca, velho. Isso! Quem não arrisca, não petisca, meu nobre. Vai embora. Vai embora que pelo menos você vai se salvar um pouco. É, não pegou vida, Mario. Não pegou nada. Se pegasse pelo menos três estrelas, ele ia viver. Corre, irmão! Corre pra onde, mano? Desculpa, já é engraçado, galera. Nós não queremos que nada aconteça com a princesa. Voltar, né? Voltar, irmãozinho. Tá, e aí? Falta agora a última fase. Ok, isso me pegou desprevenido. Parabéns! Isso está prestes a acabar, irmão. De novo? Ah! Que sustos estourados! Ah, eu sou um susto. Eu vou estourar, mano, no áudio do Gaps, velho. Fudeu. Agora ele tá no castelo, velho. Ah! Que puta de pariu, velho. Ele vai ficar com essa porra agora toda hora. Ah, eu sou... Ah, eu vou assustar do nada, tá ligado? Eu vou tentar... Ah! Tá, parei. Chega. Ah, ele tá bugando tudo. Agora que eu vi os mundos mudando, a pontuação, o tempo tá tudo louco, o dinheiro, o Mario tá rico e os itens lá tá sangrando, velho. Não sei se vocês estão vendo, mas os itens tá meio que sangrando. Tem uma marquinha vermelha lá. Confia, Mario. Você vai chegar. Confia, continua correndo. Vai achar o Sonic.ez aí no meio. Tá? Só confia. Só vai. Só vai. Ah! 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 Ok. Ok. Caralho, mano. Um exército de Luigi, velho. Todo estourado, mano. Passou pela copiadora lá do... Meu Deus, velho. Olha esses Luigi na frente de costa. Mano, a tensão dos detalhes desse jogo é fantástico, velho. Desculpa. É muito bom. É muito legal. Mas aí, vai ficar nesse desconforto até quando, mano? Parece que eu tô sendo observado enquanto eu tomo banho ou alguma merda do tipo, tá ligado? Parece minha vizinha, velho. Quando eu ficava aqui deitado... Ai! E a filha da puta apareceu no prédio ali de se me ficar fumando, me olhando lá. Doente. Você se lembra... Você se lembra o que aconteceu assim? Matei... Calma. Para de susto. Chega. Eu me lembro. Tá, agora eu já esperava. Agora eu já esperava. E agora você vai pagar as... Peraí! Ai! Isso é uma continuação daquele jogo lá que ele caiu na lava lá do I Hate U? Alguma coisa a dizer? Como você se copiou desse jeito? Tá ligado? Eu... 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 Eu sinto muito, irmão. Eu acho que isso é uma continuação da I Hate. Tarde demais para pedir desculpas. Ah! Nossa, piscou o Mario vendo fogo. E você... Ah! Ah! Muito tarde para salvá-lo. Ok. Calma. Respira. Respira. Respira fundo. Por que que eu estou tocando os créditos, velho? Será que abriu errado para mim? Será que isso era para tocar por último? Faz sentido, né? Faz sentido... Mano, eu acho que bugou para mim, velho. Não é possível, mano. Porque eu abri o jogo e abri os créditos, tá ligado? Que porra é essa, mano? Só pode ser, velho. Cara, que WTF, velho. Nossa Senhora. Pelo menos dá tempo de eu respirar. Nossa Senhora. Caralho. Ô! Esse jogo foi embaçado, velho. Vou falar para vocês. Esse jogo aí foi um bagulho que... Olha! Se eu não tivesse de fralda, minha cueca estava freada. Caraca, velho. Nossa. É, então, de fato, esse é o final, gente. Esse é o final. Eu estava pensando que esse jogo, tipo, fosse tocar de uma forma, assim, como se, sei lá, fosse um final alternativo ou extra do Mario 3, mas, pelo visto, o jogo só bugou comigo mesmo, tá ligado? Mas, enfim, senhores e senhores, esse foi o TooLate.exe. Eu posso dizer facilmente que é uma das melhores fangames de terror do Mario aí, que eu já joguei. O acabamento nela é simplesmente incrível, exceto pela parte das tentativas limitadas e também pelos controles meio estranhos, tá ligado? Especialmente naquela segunda fase, ela bizarra lá do fogo. Eu confesso para vocês, se tivesse vida infinita, talvez eu pudesse até burlar isso aí. Talvez eu pudesse até passar um plano para isso. Mas como somos um limite de três vidas, depois tem que fazer tudo de novo, aí é um pé no saco, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, parabéns para o Sunfire que zerou este game aí. E parabéns para mim por ter me assustado pra caralho com essa gameplay maldita, tá ligado? Mas é isso aí, senhores e senhores. Fazia tempo que eu não jogava uma fangame de Mario. Eu vou até trocar a minha toquinha aqui. Eu vou botar essa aqui por cima. Ah, é. Acho que agora ficou melhor, né? O que vocês acharam dessa fangame, senhores e senhores? Vocês se assustaram? Vocês ficaram em choque? Vocês acham que essa aqui é uma continuação espiritual daquele jogo I Hate U do Mario? Comentem aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm para me falar. Deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo onde eu tomara que pelo menos esse desgraçado de touca verde não fique ferrando com a nossa vida como ele sempre faz, tá ligado? Tudo bem que ele só se ferra nesses jogos. É perdoável. É perdoosa. Só me daqui. Falou, galera. Até a próxima. Um beijo. É nóis. Tchau. Tchau.